A Conab lança plano de monitoramento da safra 2020-2021. No Piauí, a companhia já projeta a próxima colheita de grãos antes mesmo no início do plantio. No encontro que abriu o ano agrícola 2020-2021, dirigentes da Conab anunciaram inovações nos levantamentos da safra de grãos. Técnicos do Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins receberam em Teresina tablets, com programas que permitem precisão no monitoramento da área plantada e da produção. Nós estamos fazendo da Conab uma grande inteligência de mercado. Esse é o nosso objetivo. Para isso, com esses números captados e com essa informação sendo precisa cada mês, nós temos uma grande parceria com o setor financeiro, como também com toda a classe agroindustrial, no sentido de mostrar os locais de investimentos do Brasil para que possam ser feitos, então, esses investimentos com geração de emprego, ocupação e renda. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab confirmou tendência de crescimento na safra de grãos no Brasil. A Conab estima aumento de 8,2% em relação à safra recorde colhida este ano. Esse aumento é em decorrência mais da produtividade que as variedades e a forma de manejo devem elevar essa produtividade. Para o diretor da Conab, a produção nacional de grãos cresce mais pela produtividade do que pelo aumento da área plantada. A gente vê que existe muita precaução por parte do agricultor em expansão diária, porque normalmente as expansões diárias no Brasil, para a agricultura, para a soja, para o milho, elas vêm especialmente sobre áreas de pastagem, mas como a remuneração da pecuária de corte está bastante elevada e do leite também, então está difícil você realocar a área de pastagem para a produção de grãos. Por isso, o crescimento de área não é tão simples como parece. Ele tende a ser um equilíbrio. Os estudos sobre a alocação de área também são importantes. Agora, podemos dizer que o grosso do aumento de produção vem mesmo do aumento de produtividade. Para os próximos anos, o plano é que nós tenhamos também estudos da produtividade das pastagens, que depois de mapeado soja e milho, a gente tem que mapear alguns produtos que são extremamente importantes para a agricultura brasileira, que é a pastagem e a produção de mandioca, por exemplo, que é um produto que entra na cesta básica e que a Conab não acompanha, precisa acompanhar. Com isso, a gente teria uma melhor estimativa da capacidade de suporte das pastagens e com isso a gente teria um melhor mapeamento, lembrando que a Embrapa vem fazendo o PronaSolo. Combinando essas informações, a gente tem as áreas de pastagens, a produtividade dessas áreas e com o PronaSolo nós sabemos os solos que podem migrar com mais facilidade para a agricultura. Ou seja, tudo é uma questão de tecnologia. O sucesso da agricultura está condicionado à absorção de tecnologia e o uso da informação para as melhores decisões. Mas no Piauí, a primeira projeção de safra para 2021 é de queda, estimada em 10% em relação às 5.700.000 toneladas colhidas este ano. Mas o superintendente estadual da Conab explica a razão. Durante essa fase, a Conab tem um viés de baixo. Mas o que acontece, e é bom a gente frisar, a produtividade do milho é maior do que a da soja. E 11% da produção da soja no ano passado foi substituída pelo milho. Porque a gente teve um veronico, um momento de estiagem maior do que o normal entre novembro e dezembro. Então terminou aumentando essa questão dos grãos no estado do Piauí. Mas com o fenômeno do Laninha, que ele aumenta a questão das chuvas, A gente prevê aí que ao final da safra nós temos aí um cenário corroborando com o cenário nacional que é com aumento ainda e uma nova safra recorde. E é isso que a gente torce. Então peço aí que não tenha aí um cenário de negatividade porque esse primeiro levantamento da Conab, ele tem esse viés de cautela.